Olá, o Programa Nacional de Crédito Fundiário do Ministério do Desenvolvimento Agrário oferece condições para que trabalhadores rurais com pouca ou sem nenhuma terra possam comprar um imóvel no campo. Uma iniciativa que está mudando as perspectivas de quem vive da agricultura. Sobre o assunto vamos conversar aqui no NBR Entrevista com Ademar Almeida. Ele é secretário de Reordenamento Agrário. Olá, secretário. Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Eu que mais uma vez agradeço a oportunidade. Bom, então vamos começar explicando como é que funciona esse programa. Claro. Olha, o Programa de Crédito Fundiário é uma linha de financiamento, na verdade, para que agricultores e agricultoras familiares com pouca terra ou sem terra possam adquirir um imóvel rural. Então o programa vai financiar a compra do imóvel, que é um imóvel que vai ser escolhido pelas famílias ou pela família que está pretendendo esse imóvel e vai financiar todos os investimentos necessários para que esse imóvel se transforme em uma unidade familiar de produção. Bom, você citou agricultores familiares. É o público-alvo? O público-alvo é esse. São trabalhadores e trabalhadoras que já têm uma experiência com agricultura familiar. Então não é um programa que vai trazer novos públicos para o rural brasileiro, mas é um programa que busca dar oportunidade para que quem já está no campo permaneça no campo, aumentando as possibilidades de geração de renda e, claro, numa condição de vida muito melhor. Bom, falando em acesso ao crédito, como é que é na prática? Qual é o limite para se pegar dinheiro emprestado? Sim, olha, o crédito fundiário, ele hoje, ele disponibiliza 80 mil reais em três linhas de financiamento, que é a linha de consolidação da agricultura familiar, a linha Nossa Primeira Terra e a linha de combate à pobreza rural. Detalhando? Então, as taxas de juros são diferenciadas, agora eu vou inverter a ordem, começa de 0,5% para aquela família que está numa situação de extrema pobreza, ou seja, que ela tem uma renda familiar anual de até 9 mil reais. Então essa família vai entrar no programa pela linha de combate à pobreza rural, vai receber até 80 mil reais para fazer a aquisição do imóvel, e dentro desses 80 mil reais, parte desse recurso vai ser um recurso não reembolsável. Então ela recebe esse volume, ela pode chegar até 30 mil reais. Então com esses 30 mil reais, ele vai comprar os animais, ele vai cercar a sua propriedade, ele vai implantar o pasto, implantar a parte produtiva, a horta, tanto para a subsistência quanto para a parte de comercialização. Vai poder buscar o programa Minha Casa Minha Vida, com mais 30 mil reais, para poder construir o imóvel, para construir a casa dentro do imóvel que foi adquirido. A segunda linha de financiamento é a linha Nossa Primeira Terra. Então aqui o endereço é a juventude, e é o grande desafio que nós temos hoje no rural brasileiro, é dar uma oportunidade, criar mais uma oportunidade para que o jovem veja no meio rural uma oportunidade de desenvolver o projeto de vida dele. Então esse jovem, ele nas mesmas condições vai poder pegar 80 mil reais, neste caso todo o volume de recursos que ele vai pegar, ele é um recurso reembolsável, mas ele vai pagar uma taxa de juros anual de apenas 1%. E a terceira linha de financiamento é quem não se enquadrou na primeira e na segunda, tem uma renda anual de até 15 mil reais e um patrimônio de até 30 mil reais, igualmente financia 80 mil reais a uma taxa de 2%. Bom, você falou então projeto de vida, né? Então esse recurso pode ser utilizado para comprar o imóvel, colocar a propriedade em dia para começar a produzir, enfim, gerar renda, né? Então é bem abrangente. É bem abrangente e ele é um programa que ele vem evoluindo ao longo desses 12 anos, né? Então ele já no primeiro mandato do presidente Lula, ele sofreu uma grande reestruturação, é um programa que já existia, né? Ele sofreu uma grande reestruturação e ganhou como principal característica essa articulação, comprar o imóvel e estruturar o imóvel, chegando junto a esses dois recursos, que é só dessa forma, na verdade, que você vai viabilizar um projeto de vida, né? O imóvel por si, ele não resolve, ele não gera renda, né? Então eu preciso fazer um investimento. E junto, e para fazer adequadamente esse investimento, eu preciso de uma orientação adequada. Então hoje, isso faz parte das recentes inovações do programa, o assessoramento técnico que é disponibilizado para o agricultor, ele é por cinco anos. Então nos cinco primeiros anos, a partir da compra do imóvel, esse agricultor vai ser assistido por um profissional, por uma instituição adequadamente credenciada junto ao MDA, vai acompanhar essa família para poder estruturar todo o seu empreendimento e entrar numa nova dinâmica, né? Esses trabalhadores, eles geralmente, eles vinham de uma atividade assalariada, eles vinham do trabalho de diarista, no trabalho de propriedade de terceiros, e ele vai passar a gerir o seu próprio imóvel, o seu próprio negócio. Então é preciso um período mais longo de adaptação e assistência técnica, ela cumpre esse papel. Quanto tempo a família tem para começar a pagar esse dinheiro que pegou emprestado? Ele é também uma inovação, isso do ano passado, de 2013 para agora, houve um alongamento nesse prazo, né? Então agora são três anos para pagar a primeira parcela, sendo que pode ser estendido até o quinto ano essa primeira parcela, a depender do tipo de cultura que vai ser explorada no imóvel. Então o agricultor ganha um fôlego, né? Ele ganha um fôlego, né? E a expectativa é essa mesmo, ele precisa de um período de adaptação, de estruturação do seu empreendimento, né? E de adaptação. Mas sempre lembrando que nós estamos lidando com profissionais, né? Essa é uma característica interessante do crédito fundiário. Ele financia quem já atua no meio rural, seja o jovem ou não jovem, ele já tem uma experiência acumulada, e essa é uma das características exigidas para acesso ao programa. Então ele tem que ter cinco anos de experiência anterior na agricultura familiar. No caso do jovem, o tempo de trabalho com a família ou o tempo de escola, o tempo de estudo é computado para fins de composição desses cinco anos de experiência prévia para poder acessar o programa. Quantas pessoas já acessaram o programa até agora? Hoje nós temos, por essas políticas do fundo de terras, né? Que financia o acesso à terra, nós temos quase 140 mil famílias. Desse universo, algo em torno de 50, 60 mil, foram jovens que acessaram o programa. Então essa é uma característica interessante do programa de crédito fundiário. A juventude, ela aposta nessa possibilidade, né? Porque o jovem, os estudos, eles demonstram que o primeiro fator de saída do jovem do campo é a falta de perspectiva que ele tem de alferir renda suficiente para bancar o seu consumo. Que é o consumo hoje dos sonhos de qualquer jovem urbano, de qualquer lugar desse país. O jovem do rural, ele quer ter o seu celular, ele quer ter a sua moto, ele quer passear na cidade, ele quer ter todas as atividades de lazer, de cultura, como qualquer outro jovem. E para isso, ele precisa de renda. Então o crédito fundiário, ele vem dialogar justamente com isso. Essa disponibilidade de um empreendimento, de um volume de recursos que é significativo, é bom dizer isso, né? A preocupação do governo federal em enfrentar essa questão do êxodo rural, particularmente na juventude, possibilitou criar uma oportunidade que poucas juventudes no país têm. Então o jovem, até 29 anos, rural, ele tem acesso a um volume de recursos que ele, inicialmente, ele supera um pouco mais de R$ 100 mil, né? De disponibilidade de financiamento, com juros subsidiado e com desconto do valor real que foi emprestado, que pode chegar a 50% no caso do semiárido. Então é enfrentar isso, dar oportunidade para que o jovem possa realizar a renda necessária para bancar o seu consumo e, assim, ele ser um jovem no campo feliz. Quantas pessoas devem acessar o programa esse ano? Vocês têm alguma previsão? Nós trabalhamos com uma meta de 10 mil famílias, né? E para atingir essa meta, a gente conta com o apoio de uma rede de organizações. São quase 200 organizações que atuam no Brasil inteiro em apoio com a gente, né? E a execução do programa, ele é descentralizado. Então, o governo federal é quem determina as regras, a taxa de juros, as condições de pagamento, o que pode e o que não pode ser financiado e descentraliza essa execução para os governos estaduais. Então, os governos estaduais organizam unidades técnicas estaduais que recepcionam as propostas de financiamento e faz todo o processo de avaliação, né? Se aquilo é viável, se tem água, se tem luz, se a propriedade está próxima ou longe do centro consumidor, se eu tenho estrada para chegar e para sair da propriedade. Então, faz todas essas avaliações para poder disponibilizar esse financiamento. E por que essa descentralização, né? Em algumas oportunidades, a gente é questionado. Isso não dificulta? Isso não atrasa a execução do programa? Olha, qual é o objetivo ao descentralizar? É fazer com que o crédito fundiário seja parte do projeto de desenvolvimento do Estado. Então, não nos interessa que o governo do Estado passe na porta de um projeto do crédito fundiário e diga isso é do governo federal. Não, nos interessa que ele perceba esse projeto como um projeto de desenvolvimento do seu Estado e, portanto, faça chegar lá a saúde, a educação, o transporte público, quer dizer, todos os serviços públicos que dependem de qualquer cidadão para viver em qualquer lugar. Agora, secretário, como é que fica a questão da inadimplência dentro desse programa? Olha, na verdade, inadimplência é uma situação, um fenômeno que ele está dado, ele faz parte da atividade empresarial. Então, toda atividade empresarial está sujeita a risco, o crédito fundiário não é diferente, é um risco aumentado porque nós estamos tratando da atividade de agricultura e que ela está sujeita a riscos, inclusive que fogem ao controle do empreendedor, do agricultor, que é, por exemplo, a situação climática. Não teve chuva. Então, nós enfrentamos a inadimplência com uma crescente construção do que nós chamamos de instrumentos de gestão de risco. Então, por exemplo, o seguro. Então, como qualquer outra atividade, a atividade agropecuária hoje, ela conta com a possibilidade de estabelecer seguros para garantir a sua renda e, assim, fazer frente aos imprevistos que ela vai encontrar. Então, nós estamos concluindo agora um processo de renegociação que foi estabelecido pelo Conselho Monetário e a implantação de um conjunto de novos instrumentos, que são esses instrumentos que permitem a gestão dessas dificuldades econômicas pontuais que elas vão surgindo. Mas eu posso lhe garantir que o crédito fundiário, enquanto uma política que tem como base a disponibilização de um financiamento, é extremamente vitoriosa. Hoje, o fundo de terras, ele é custeado pelo dinheiro que retorna dos próprios agricultores. Secretário, rapidamente, para a gente encerrar, como ter acesso, então, a esse programa? Procure o seu sindicato. O Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do seu município é a melhor porta de entrada. Se o sindicato tiver qualquer dificuldade, faltar qualquer informação, oriente para que ele entre em contato com a Federação Estadual da Agricultura Familiar, que aí você vai ter acesso ao programa. Tá certo, então. Muito obrigada pela sua participação. Mais uma vez, agradeço. Até a próxima. E nós ficamos por aqui. Outras informações no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário. E se você quiser rever essa entrevista, pode acessar o endereço eletrônico que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.